Eu peço a glória do Senhor hoje a ti, a Tua mão, o seu poder sobre mim, os meus abertos hoje eu vou continuar, o amor de Deus me engrará. Eu peço a glória do Senhor hoje a ti, a Tua mão, o seu poder sobre mim, os meus abertos hoje eu vou continuar, o amor de Deus me engrará.